E agora a gente vai praquele quadro, comer bem. A Flávia tá aqui ao meu lado, boa tarde, Flávia, nutricionista. E eu tô me perguntando aqui, será que eu vou comer bem mesmo? Porque só tem dois ingredientes e um ainda é água, né? Pois é. Que receita é essa, Flávia? Essa é um crepe de quinoa, que nós vamos fazer. É uma receita bem versátil, dá pra fazer doce, dá pra fazer salgada, mas a base é essa daqui. Comer bem. Comer bem. Oferecimento. Cossipa. É cooperativa. É hiper. É pra você. Então, fala aos ingredientes. Um é a água e o outro. É quinoa. Aqui eu tenho um mix de quinoa, então ela tem duas cores, tá? E ela já está hidratada, então eu deixei ela hidratando duas horas. Você também pode deixar ela hidratando de um dia pro outro. Vai ficar maravilhoso da mesma maneira. Então a gente vai colocar. Muito difícil essa receita, hein, gente? 200 ml de água. Olha só. De preferência, amona quente. E nós vamos colocar a quinoa, já hidratada. Tem que bater bastante. Por quê, Flávia? Porque daí ela vai fazer a liga e a consistência da massa, tá? A gente tem que bater bastante, tá? Tem que bater pelo menos uns 4 minutinhos. Uns 4 minutinhos. Isso. E agora? Agora a gente vai levar aqui para a frigideira antiaderente. Pronto. Olha só, gente. Olha, fininha. Vou colocar assim. Ah, isso. Ah, isso. Até dobrou aqui, né? Flávia, a água tem que ser de morna para quente? Morna para quente, tá? Porque é essa água quente que vai dar liga na massa. Que é um crepe, né? É um crepezinho. Tá, e aí pode rechear tanto com banana, mel, no formato doce ou... Isso, ou salgada. Aqui eu trouxe um patezinho de atum. Então vamos lá. Para a gente acompanhar ela salgadinha. Pode preparar, eu só vou provar. É. Bom, agora é só provar, né? Vamos ver. Aqui a Flávia colocou até na parte de cima o recheio de atum, né? Isso. Grande, né, gente? Que delícia. Que bom. Muito bom. E se a pessoa quiser fazer doce? Só colocar um pouquinho de demerara na massa e aí abusar dos recheios. Dá uma ideia de recheio doce, saudável. Doce de leite, né? Para quem treina, colocar um docinho de leite para ir para o treino. Duas fontes maravilhosas para o pré-treino. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim também, geleias de frutas naturais. Gente, uma delícia. Lembrando desse detalhe, porque senão você tem dificuldade de tirar, né? Isso. A água você vai usar só a quinoa hidratada. Isso. E a água tem que estar bem morna para quente. Morna para quente, né? Isso aí. Tá bom, meu amor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.